A paróquia de São Sebastião do Indaiá viveu durante nove dias uma novena preparatória para celebrar no último dia 20 de janeiro a festa de seu glorioso Padroeiro. Já no dia 20 de janeiro, data em que toda a igreja celebra a memória do glorioso Marte, foram celebradas diversas missas durante todo o dia, com boa participação de toda a comunidade paroquial. A última missa do dia foi presidida pelo Bispo de Ocesano, Dom Gregório Paixão, e concelebrada pelo administrador paroquial, Padre João Rosa de Miranda. Dom Gregório Paixão exortava os fiéis a seguirem o exemplo e o testemunho que São Sebastião deixou. A não ser inteligente, um homem tão dedicado a Deus, que nos ensina a colocar toda a nossa oração em favor do Senhor. E por uma igreja, coração em favor de cada irmã. Amigos do programa Eclésia, estamos aqui com o Dom Gregório. Qual a alegria da igreja hoje celebrar a memória deste santo? A alegria da igreja é, naturalmente, mostrar a toda a humanidade que nós podemos chegar ao mais alto grau de santidade, como chegou São Sebastião. Então, celebrar São Sebastião significa celebrar a vida de um homem que foi toda dedicada a Jesus Cristo. Celebrar a vida de um homem que não teve medo nem da autoridade instituída, nem de uma sociedade que perseguia os cristãos, mas um homem que, através da sua profissão, do seu testemunho, da sua alegria, do seu abraço fraterno, foi capaz de realizar uma obra memorável. Por isso é que nós o celebramos, por isso a alegria daquilo que nós acabamos de concluir aqui nessa igreja, na certeza de que o nosso coração se enche de felicidade, porque esse homem nos serve de exemplo, porque ele, ao longo de toda a vida, não fez outra coisa, senão amar, servir e testemunhar aquele que é o Senhor Jesus Cristo. Padre João Rosa, feliz por ver a boa participação dos fiéis durante os nove dias de novena, fala do que espera de seus paroquianos a partir da pregação de Dom Gregório. Padre João, durante a homilia, Dom Gregório exortava os fiéis a viverem o exemplo de São Sebastião. A partir desta pregação do Dom Gregório, o que o Senhor espera da sua paróquia? Então, espero que a exemplo de São Sebastião, os paroquianos, nós devotos de São Sebastião, cristãos em geral, possamos viver a imitação. O cristianismo vive desta imitação. A imitação das virtudes, a imitação da fidelidade, e se for necessário, ao martírio, que é doar a própria vida, entregar a própria vida, por um ideal, pela fidelidade, especialmente a fé. Isso que São Sebastião fez, derramando o sangue, nós somos chamados a fazer, ainda que apenas, não tenhamos que derramar o sangue, mas apenas renunciar a certas coisas, não abrir mão de certas posições, é isso que Deus espera de nós, a fidelidade incondicional. Os fiéis, em clima da Jornada Mundial da Juventude 2013, cantaram no final da celebração, o hino oficial da Jornada Mundial da Juventude, pois São Sebastião é um dos padroeiros da Jornada Mundial da Juventude 2013, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro. E são lá e a luz, os fiéis que lembram dezer, que será a força ao conhecer.